Railene vive há três anos com André Souza Uchoa. O casal tem um filho de apenas um ano de idade. No último final de semana, a jovem foi surpreendida pelo esposo, que preparou uma linda surpresa para a companhia. Foi nessa praça que André Uchoa fez o tradicional pedido de casamento a Railene. O que ele não contava é que a cena romântica protagonizada por ele viralizasse nas redes sociais. O agente da guarda municipal combinou com a cunhada de levar a Railene à Praça do Alvorá. A noiva acreditava que ela e a irmã passariam a tarde fazendo fotos dos filhos. Apoiado pelos colegas, Uchoa caminhou até a companheira e entregou as flores e ajoelhou-se para fazer o pedido. E há um tempo atrás a minha esposa vem pedindo que eu faça esse pedido de casamento. Então eu pensei em fazer algo diferente, bem simples e diferente. E foi o que saiu aí, que viralizou nas redes sociais esse vídeo, que eu não achava que ia viralizar dessa maneira. Railene conta que já tinha conversado com o marido sobre oficializar a união, mas não imaginava que seria daquela forma. Ela conta que se emocionou com a atitude do companheiro. E foi uma surpresa quando eu vi o meu amado chegando com a aliança. Na verdade eu já esperava, como eu já havia pedido a ele, aí logo eu já suspeitei. E aí, então... E aí, então... E aí, então... E aí, então...